Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama DJ Mike Duvidas não sobrepõe a paixão, tampouco o tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar, se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querendo Nem o sol, nem o luar, nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é de ver Eu os escudo, mas a força é demais Não tenho como deter E me agaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite e na festa quero só você Toda coragem que eu preciso Em dizer o quanto te amo Então presta atenção E ouve em primeira mão Prometo Na frente de todo mundo Ao som do Mega Jibson Pra você vou me declarar O massacrador Do meio do mundo Ao som do Mega Jibson Pra você vou me declarar Luciano do Corte É Billy Brasil Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é de ver Eu os escudo, mas a força é demais Não tenho como deter E me agaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite e na festa quero só você Toda coragem que eu preciso Toda coragem que eu preciso Em dizer o quanto te amo Então presta atenção E ouve em primeira mão Prometo Na frente de todo mundo Ao som do Mega Jibson Pra você vou me declarar O massacrador Do meio do mundo Ao som do Mega Jibson Pra você vou me declarar Prometo Na frente de todo mundo Ao som do Mega Jibson Pra você vou me declarar O massacrador Do meio do mundo Ao som do Mega Jibson Pra você vou me declarar DJ Mike Mamapaense Mexendo com suas emoções Li Brasil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa Civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Tá atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Tá atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte E aí meu mega DJ Mike Meia noite Todos dormiram Ficamos só nós dois O mundo é nosso Chega perto Não deixe nada pra depois Meus dedos Tocam nos teus Minha boca Cola na tua Respirando uma na outra Fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo Vai saber que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos Que é só minha E a minha vida inteira Eu vou te amar Baby eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar é te amar Te beijar é te amar e me entregar Te beijar é te amar e me entregar Ficar sozinho eu não consigo Não, tu és o meu melhor abrigo Tu és meu amor, não vejo outra melhor Pra mim, então fica assim tu e eu Se quiseres acordar todo mundo Pra saberem que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos que és só minha E a minha vida inteira eu vou te amar Baby, eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar No, 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 baby Eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar DJ Mike Não vou esquecer Que ao teu lado eu sou feliz Eu me encontro em você Você e o tempo passou Mas em mim nada mudou Você é meu grande amor E quando o DJ Alisson tocar A nossa canção E o DJ Juninho metralhar seu coração O Super Pop Live, a guerra de fogo Vai sobrevoar A família pop vem comigo e vai cantar Eu vou voar Além do infinito O Super Pop Live, a festa do mix e imagininho Eu vou voar Além do infinito O show é o DJ Alisson E o mito é o Juninho O Super Pop Live, a festa do mix e afinidade O Super Pop Live, a festa do mix e imagininho O Super Pop Live, a festa do mix e imagininho O Super Pop Live, a festa do mix e imagininho Meu raio de sol na beira do mar Segura minha mão na luz do luar Sorrindo você me disse, calma Eu vim pra assarar sua alma E o seu coração vai ser feliz, feliz Te olhando eu disse, acredito Não me faz sofrer Eu amo você Você me traz paz Isso é amor Isso é amor Você me tocou Sem me quebrar Isso é amor Isso é amor Você chegou E me fez acreditar Que vale a pena amar Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelese O sucesso absoluto É o mais uma palavra Oi, bebê Se acha demais O gostoso dá o garanhão Mas não passa só de um vacilão Mentido a gostosão Pois tenta por aí Toda festa se achar o gatão Pensa que é mentido a gostosão Se achar o pagão Deixa eu te falar uma ideia Deixa eu te falar uma ideia, garoto Baixa tua bola e vê se nasce de novo Não se ilude com o meu sorriso Tu não é tudo isso Te enganei Quando eu disse que eu gostei Eu te enganei Eu te enganei Tu não fez do jeito que eu imaginei Eu te enganei 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 Quando eu disse que eu gostei Eu te enganei Eu te enganei Tu não fez do jeito que eu imaginei Eu te enganei Eu te enganei Eu te enganei Quando eu disse que eu gostei Eu te enganei Eu te enganei Mega DJ Mike Sofrer Mesmo assim quero você Insisto nesse amor que só me faz enlouquecer Sem saber Seguro ruim a você Mesmo sabendo que eu deveria te esquecer Viva a sombra O meu coração sem ti Não vou calar essa dor dentro de mim Eu vou gritar teu nome Se eu como carta de amor pra ti Precisa me ouvir Você some A esperança de ti me volta pra mim Me faz gritar teu nome Me fez sofrer Mesmo assim quero você Banda Batida A banda que bate forte Oi, Neuquim, tudo bem? Não vale a pena lembrar Do que preciso esquecer Não vale a pena chorar Porque eu já chorei Mas do seu beijo ainda sinto o sabor E do seu peito ainda sinto o calor E se eu beber Esconda um celular Apaguem o número Pra eu não ligar E se eu beber Me tirem desse lugar Coração embriagado Faz besteira sem pensar Uh, 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 uh Eu tô no Mega Robson Uh, 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 uh Robson espetacular Uh, 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 uh Eu tô no Mega Robson Uh, 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 uh Robson espetacular Tem o eletrizante E o cobiçado Tem o DJ Pápio E o performático Viviane Batidão O meu porta-reclado Tá sem sua foto Na mesa de jantar Agora é só o copo Pra quem é o papo de casar Se eu tô morando só Não, só Até o meu cachorro Fala bem brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Meu olho no espelho Não consigo mais viver E sentir Isso A vida é tão sem graça Só Parece que na braça E caixa só Eu aqui O que estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E voltar a ser e não se entende Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E voltar a ser e não se entende Caio Saldi O maestro DJ Fabrício Impatível Eu fico louca Só de ouvir a sua voz Te quero tanto Não sabe o quanto Pensa em nós Lá 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 O quanto eu quero te amar Mike Só uma vez mais Deixa eu ouvir teu sussurrar Acredita em nós E você quero apostar Lá 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 Deixa eu te amar Lá 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 Eu sei que não te conheci ainda Mas já quero você na minha vida E hoje eu vou me declarar Me declarar Quero teu abraço Quero teu amor Como só pra mim Isso é Duda Beckman Aí Elias Batidão Como um povo sem rumor Meu desespero Eu assumo Sou um homem pra dizer Que o melhor é com você Ainda ouço a voz Fala baixinho Vem aqui Me provocando com seus beijos Eu me entrego a ti Vem meu amor Preciso de ti Vem só pra mim Te peço só mais uma vez E eu vou te amar Te conquistar Vem meu amor Não me deixe só por favor Dinho Absoluto Dinho Absoluto Fazendo você dançar China Mega DJ Mike Mel Sua boca tem um mel Que me leva pro céu Que me deixa o sabor do paraíso A gente se ama Mel Sua boca tem um mel Que me leva pro céu Que me deixa o sabor do paraíso A gente se ama É um áudio som Um imbatível Ele é 4.0 DJ Danilo No som do fovão É áudio som No meu coração É só você Nesse lugar Meus águas brilham Quero te amar Novo coelho Salve Raivolt No apoio O seu pleito Vem agora Vem comigo Nosso amor vai ser perfeito É só você É só você Nesse lugar Meus águas brilham Quero te amar Meus águas brilham 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 É DJ Mel Um exemplo De DJ Mulher No Pará DJ Betinho Isabel Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E aí meu mega DJ Mike Por acima meu talentoso Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidará Amor agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei Reconheci o amor Reconheci o amor Reconheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza o amor Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidará Amor escuta É só tu e eu Para sempre tu e eu Obrigado meu Deus Meu Deus